Olha gente, depois de cinco eliminatórias nos terminais da Fonte, Aterro, Velha, Garcia e Fortaleza, no último sábado aconteceu a grande final do concurso Garota Vermais. Emoções à flor da pele, assim foi o último desfile que revelou a nova Garota Vermais. O evento aconteceu no terminal da Proeb. E olha gente, eu estive lá e posso confirmar. Nós, jurados, tivemos uma missão bem, mas bem difícil, viu? Dá só uma olhada. Muita torcida, jurados, prêmios e muita, muita emoção. A final do Garota Vermais foi neste sábado e teve todos os ingredientes que um concurso de beleza deve ter. Dez belíssimas meninas desfilaram todo o potencial na passarela. E apesar do nervosismo, elas estavam confiantes. Eu quero representar muito bem o Blumenau, o terminal da Fortaleza, que é o meu sonho ser modelo. É o meu sonho, eu quero seguir a carreira de modelo. Sempre que fiz, desde pequena. Ao longo do tempo do concurso, me preparei bastante e eu acho que eu estou preparada, sim. A gente fica um pouquinho nervosa, né? Acho que é normal, mas tem que manter a calma para fazer bonito, né? Não tem como não ficar nervosa, né? Mas a gente tenta manter o máximo da calma que ainda resta. A preparada para ser a nova Garota Vermais? Estou preparada, firme e forte. Todas as meninas aqui merecerem também, eu também mereço estar aqui e ser uma Garota Vermais. Não tem como não ficar nervosa, né? Mas estou confiante. Estou um pouco nervosa, mas estou bastante ansiosa. Mas a incendade mata a gente aqui no Camarim agora. Eu acho que é normal, todas nós estamos um pouquinho nervosas, mas no fim esperamos que dê tudo certo. Para acalmar os nervos, uma boa música e a dica de quem já passou pela experiência é sempre válida. Manter a calma, aquela que ganhar, manter a humildade, simplicidade, que tudo vai dar certo. Após o desfile, os jurados confirmam. A tarefa é realmente difícil. É muito difícil, porque são todas as meninas muito bonitas. As meninas são muito bonitas. E acho que todas têm um futuro bem legal. É bastante difícil, até porque as meninas são bonitas e as equipes também estão bastante animadas. Está difícil bater Manoela e Pamplona, não vai ser fácil, mas as meninas estão lindíssimas. E mesmo assim, já tendo opinião formada, não revelam os nomes de jeito nenhum. Segredo, né? Não posso contar, né? Tem três que eu gostei. Não, não está bem decidido ainda. Não tenho três, só que eu não vou dar de cá nenhuma, não. Chega a hora da revelação. Jurados posicionados, torcida postos e muito nervosismo. Ana Paula Fernandes, de 18 anos, foi a terceira colocada e ganhou uma televisão e um book fotográfico como prêmio. Ai, eu estou super feliz. Eu já estava feliz de ter participado do concurso. Agora, eu fiquei em terceiro lugar. Acho que independente de qual qualificação, eu estou muito feliz de poder representar o ver mais. Nove! Em segundo lugar, Pamela Fagundes, de 20 anos, ganhou um tablet de última geração e um book fotográfico. Eu estou muito nervosa, não tenho nem palavras para explicar o que eu estou sentindo agora. Um beijo fotográfico. Estou muito feliz, com certeza. E a nova garota ver mais é a Adriana Wagner, de 18 anos, que ganhou uma moto como prêmio. Quero agradecer primeiramente a Deus, aos jurados, as pessoas que torceram por mim, meus amigos e principalmente minha família que sempre me apoiaram. Ai, mas gente, foi tão difícil. Estou aqui com essas três lindíssimas meninas, mas todas as outras meninas eram fantásticas, maravilhosas, lindas. Realmente, todas elas tinham potencial para ser a nossa garota ver mais. Conforme até eu falei isso ano passado, não tem que desistir. O sonho, a gente tem que sempre acreditar, como diz o nosso querido poeta Lindolf Bell, Menor que meu sonho não posso ser, né? E é por aí que a gente tem que seguir, sempre com essa máxima. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada aqui pela participação de vocês. Estou aqui, então, a Adriana Wagner, Garota Ver Mais, 2012. Pamela Fagundes, segunda, então colocada no Garota Ver Mais. E Ana Paula Fernandes, terceira colocada no Garota Ver Mais. Eu falo 2012, 2013, porque elas vão representar o programa durante o ano que vem, ou seja, o ano de 2013. Agora já estamos no final, já estamos chegando no Natal, já é final de ano. Mas, meninas, que coisa boa recebê-las aqui. Eu já perguntei isso para vocês durante o intervalo, mas agora chegou a vez de vocês colocarem isso para o nosso público. Como é que está esse coraçãozinho de vocês? Contem aí para os nossos telespectadores, Adriana. Eu estou muito feliz, foi mais um sonho realizado mesmo pela carreira de modelo, que vai abrir muitas oportunidades, que é o meu sonho também, e na carreira de comunicação também, que eu não tenho nenhum conhecimento. Você pensa em, enfim, seguir nessa área de comunicação, alguma, até de repente, faculdade na área? Vocês são novinhas, né? É, na verdade, eu já estou fazendo faculdade, só que na área de moda mesmo. Ah, você está fazendo faculdade na área de moda, eu lembro que você falou isso aqui. Isso. Tem tudo a ver, né? Tem. Tudo a ver aí com o nosso concurso. Pamela, você. Também estou muito feliz, estou muito contente, né? Também praticamente realizei o meu sonho. E eu tenho certeza também que vai me abrir portas, apesar de ter ficado em segundo lugar, eu tenho certeza que a gente acaba ficando mais conhecida. Pela visibilidade, sem dúvida. As pessoas acabam vendo mais a gente. Então, estou muito contente. Não tenha dúvida. Com certeza você estava com torcida organizada lá, né, Pamela? Estava. Estava forte a torcida da Pamela, bacana, todo mundo dando apoio. A Adriana também estava com bastante torcida. Aliás, eu acho que todas vocês, você também, né, Ana Paula? Todos eles estavam. Achei isso o máximo, incrível, sabe? A torcida, a força, o pessoal dando força ali para todas elas. Incrível isso. Enfim, fala você um pouquinho então, Ana. Então, até como eu estava falando com você, até eu falei na entrevista anterior, quando eu fui uma das finalistas do Terminal do Garcia, ganhei meu presente de aniversário. Agora com maior idade, estamos com 18 anos. Claro, né? Claro, o Garota Vermais é uma porta muito importante, porque vai ser o início de tudo. Eu tenho outras, idealizo outros objetivos, outros sonhos. E com o concurso hoje eu me senti realizada. Estou feliz, muito feliz, afinal, foi um sonho. Acho que de todas, todas ali, estava em busca do sonho e do objetivo de cada uma delas. Eu acho que cada uma tinha o objetivo de ser a Garota Vermais. Claro que, infelizmente, só tem três que podem ser escolhidas, né? Mas eu tenho certeza que foi muito bem escolhido. Vamos representar muito bem, né? Exato. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, viu? Você imaginava, Adriana, ser a nossa Garota Vermais? Não, não imaginava. Fiquei bem feliz mesmo. Por que você não imaginava? Se você estava ali inscrita. A gente fica meio assim, né? Porque são todas as meninas que têm o potencial para ser a nova Garota Vermais. Então, fiquei meio nervosa. Mas daí, quando anunciaram que a representante seria do Terminal da Fortaleza, eu fiquei mais nervosa ainda, né? Gente, eu tenho 1,74m de altura. Eu tirei foto do lado delas e me senti uma anã. Elas são enormes. Qual a altura de vocês? Vai, mata essa curiosidade. 1,80m. 1,80m? Você tem quanto, Pamela? 1,75m. 1,75m. Você estava de salto, estava com um saltinho, por isso foi a diferença. E você, Ana? 1,78m. 1,78m. Quer dizer, vocês são super altas também. Tem um potencial também muito grande para serem modelos, né? Vocês têm carreira muito bacana daqui por frente. Eu não tenho dúvida disso também. E assim, uma coisa até que eu coloquei ali, onde a Bruna me perguntou, que estava fazendo a reportagem. Isso, inclusive, foi uma coisa que, para mim, eu coloquei como exemplo até da minha própria vida. O que acontece? A gente dá o caminho para vocês, né? Mais ou menos o que faz aqui a RIC TV Record com esse concurso. Inclusive com o book de vocês, a visibilidade que a RIC proporciona a vocês. Vocês também têm que ajudar nesse empurrão. Dali para frente, também o caminho vocês fazem junto. E isso, inclusive, para todas as outras meninas, é o recado que a gente passa e é onde a gente colocou ali também, né? Dali por diante, enfim, conforme eu também citei, o céu é o limite. É por aí, mais ou menos, né? Como é que vocês pretendem representar aqui o nosso programa? Bom, eu pretendo dar tudo de mim para fazer um bom trabalho. Pretendo manter uma alimentação correta, cuidar da pele, fazer oratória, um curso de oratória. Legal, bom, bom. E você quer, no seu futuro, ser modelo? Você pretende ser uma modelo internacional, digamos assim? Com certeza, o meu maior sonho é ser modelo. Almeja isso? Sim. Legal. E você, Pamela? Eu pretendo representar também muito bem aqui o programa, o nome da RIC também. Também, como ela falou, cuidar bastante da pele, da alimentação, até porque a gente pode ser convidada para representar alguns eventos e alguma coisa, então a gente tem que estar sempre bem preparada, né? Muito bem, exatamente. E você, o objetivo futuro é maior o quê? Comunicação ou modelo? Olha, eu ainda sigo na carreira de modelo. É? Se fosse o quê? Isso, aham. E você, Ana? Então, né? E aí, aí, aí? Claro, como todas as meninas falaram, a gente vai ter que ter um cuidado especial, porque é um ano que a gente vai acabar representando o programa ver mais e sendo as garotas ver mais. Você não lembra de beleza, comunicação, então, claro, é importante se comunicar bem. Eu até então, o meu objetivo pro futuro, depois do concurso, é continuar com a carreira de modelo, né? Cada vez adquirindo mais experiências. Claro, foi a minha porta de entrada. Acho que, a partir de então, vão surgir novas possibilidades, novos concursos. E é claro que é uma vontade ter já esse título de garota ver mais, ser uma dessas representantes, já me ajuda bastante. Começa muito bem, né? Começa muito bem. E eu, na parte, assim, do futuro, eu sou acadêmica do curso de Direito, então, o que me ajuda bastante, cada ano, cada semestre, cada ano, eu, claro, tem a questão da comunicação, que a gente aprende muita coisa no curso também. Sim. Então, eu pretendo conciliar esses dois lados, porque acho que cada um ajuda, entende? O direito de uma parte, me ajuda na comunicação. Pro direito, comunicação é muito importante também. É muito importante. Verdade. E também, claro, essa questão de ser modelo, que também, desde pequenininha, como eu te falei, assim... Quem sabe também, né? São lindas, tem potencial pra isso. Meninas, obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Agora, a gente vai se ver bastante aqui no nosso programa. Muito obrigada mais uma vez, tá? Parabéns aí pelo título de vocês, das três, tá? Merecido, com certeza.